Agora nós vamos para a Eclesiastes, esse dia nós estamos estudando o capítulo 3 e aqui nós temos uma palavra de Deus hoje que diz o seguinte, é o versículo de número 14 Eu sei, disse Salomão, o rei, inspirado pelo Espírito Santo, porque isso aqui é a palavra do Senhor Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente Olha que coisa bonita aqui, se você há 50 anos esteve numa reunião de fé e ouviu a palavra de Deus pregada, 10 anos atrás, ontem, qualquer dia não importa pode ter mais de 50 também, pode ter 70 e você foi iluminado, aquela revelação de Deus dura para sempre Rendo com os dias ela não diminui, então você aceitou, foi abençoado e depois esqueceu da revelação esqueceu do seu tesouro, aquele tesouro está na sua conta, à sua disposição tantas e quantas vezes você precisar A gente toda vez que aprende algo na Bíblia, Deus está enriquecendo o nosso vocabulário de vencedor A gente aprendeu que ele ali é para nós usarmos, ele não muda, ele é o mesmo Então eu sei, disse o rei Salomão, que tudo quanto Deus faz durará para sempre Quando ele dá uma revelação, ele fez aquela revelação para você é um decreto particular, que ele dirigiu a sua vida e que está escrito em você Os anjos quando olham para você, veem esse decreto Os demônios também veem, não tem jeito Eles dizem um para o outro, não tem não Esse nós perdemos, ele tem a chamada divina Mas uns não ligam para a chamada E vão pelo mundo afora com tantos outros propósitos Não quero conhecer o mundo, quero ficar aí, quero fazer isso Pode ir fazer o que você quiser, mas a chamada de Deus está lhe esperando Deus marcou você, e quando chegar diante do trono, do julgamento final Aqueles que estão bem com Cristo não passarão Eles passam da morte para a vida Mas que não estão bem, vão passar por lá E lá se entra para receber a condenação Que Deus vai mostrar tantas e quantas vezes ele falou com você da palavra E você não tinha dúvida alguma Porque quando ele fala, ele é perfeito, você sente Não, hoje eu ouvi a voz de Deus Isso é Deus falando comigo, mas você deu ouvido a outras coisas É como disse Jesus na parábola do semeador Sobre a palavra que caiu no meio de espinhos Ele disse que a fascinação das riquezas Os cuidados da vida E a ambição de outras coisas sufocaram a palavra Ela não morreu, mas não pôde operar Veja o que que na sua vida mudou E para com isso, volte àquele ponto que Deus falou com você Deus, eu preciso dessa palavra na minha vida Eu já me entreguei ao Senhor, eu já me consagrei E se ainda não entregou, você está atrasado Se você partir hoje, vai para a perdição Mas se você seguir a recomendação bíblica Você não vai tropeçar No dia, você vai chegar lá Para receber a coroa da justiça A qual você praticou em vida E que precisa você praticar Eu sei que tudo quanto Deus faz Durará eternamente Não é uma coisa que tem princípio e fim Ele te deu a palavra que é eterna Aquele decreto vai durar eternamente Porque não iniciou só com você, não Já existia essa palavra Ele revelou ela para você Não fez ela só para você Mas quando revelou Aquilo se tornou-se um decreto seu Jesus chegou em Nazaré Onde Ele fora criado Ele nasceu em Belém Chegou na sinagoga Deram o livro da lei para ler Ele abriu lá em Isaías 61 O Espírito do Senhor Deus está sobre mim Pelo que me ungiu Para evangelizar os pobres Para os enfermos A praga liberdade aos cativos Por liberdade aos cativos E dar vista aos cegos Aí Ele parou Sentou-se no trono E disse Hoje se cumpriu perante os vossos ouvidos Essa palavra Aquele dia ninguém mais tinha dor Que Jesus era o libertador Hoje se cumpriu Isaías tinha falado 700 anos atrás A respeito do Messias E Ele então se identificou como tal Quando Ele se identifica a você Através de uma revelação Aquela revelação é da eternidade Que Deus já tinha dado Naquele momento foi o decreto seu Então meu decreto começa hoje na minha vida Mas Ele é eterno Não começou hoje Como se fosse uma coisa nova Já era Já foi Já existe E agora entrou em ação Eu sei que tudo quanto Ele faz Durará eternamente Nada se lhe deve acrescentar Não acrescente nada Que vai ser achado mentiroso E nada se lhe deve tirar E isso faz Deus Para que haja temor diante Dele Que vai serம Ou vai terá E não e for Que vai ser